Hoje é o dia da língua nacional, que é a celebração da língua falada por um povo ou por uma nação. Pra nós brasileiros, hoje é o dia da língua portuguesa. Por isso, o Roman News veio aqui no Veró pra lançar um desafio. Será que a galera tá safa aí na língua portuguesa? Até naquelas palavras mais difíceis. Dê essa primeira palavra aí e tenta falar ela. É um crime, é algo anticonstitucional, algo contra a Constituição. E essa outra aqui? Eu não sei o que significa isso. É um exame do coração. Já postes? Não, nunca foi. Também não tenho nem vontade de dizer que é uma dor que dá na alma, na matéria e no espírito. Pornucópia é um vaso em formato de chifre, mas que significa fertilidade, né? Mas o senhor nunca foi, não tem problema, tá? Indicicracia. A pontificada dessa palavra, idiosincrasia, é a palavra de um idiota, festa, estressado. E o idiosincrasia, nem eu sei falar. Idiosincrasia significa o comportamento de um indivíduo. A palavra de um idiota, festa, estressado. E esse foi o vídeo de hoje. Deixa teu comentário aí se tu conhecia essas palavras, se tu sabe falar elas, que eu quero saber, hein? Deixa teu like e compartilha esse vídeo com teus amigos. Eu vou aproveitar e ver o peso, mano, que eu vou almoçar aqui. Bora, bora, bora. Tchau, tchau.